Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Vamos falar da encíclica da fraternidade Fratelli Tutti do nosso Papa Francisco. Exatamente, inspirado por São Francisco de Assis. O Papa Francisco ofereceu a toda a igreja duas encíclicas. Primeira, Laudato Si, de 2015, e agora Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Como vemos, esta é uma encíclica social do nosso Papa, porque desde 1891, com o Papa Leão XIII, com a encíclica Rero Novaro, até nossos dias, as encíclicas sociais dos Papas e a Fratelli Tutti e a encíclica social do Papa Francisco. Essas encíclicas revigoram, atualizam e promovem a doutrina social da igreja. Vamos pedir essa graça de sermos irmãos de todos. Ah, tem muita esperança então para um mundo novo e melhor, e fique com Deus.